Finalmente chegou aqui para mim a interface da Taeyang AQ26, uma interface profissional de 32 bits e 384 kHz. Está dizendo aqui, High Fidelity Soundcard. Então, bem interessante, é uma modelo da Taeyang que a gente não via assim, ela se popularizou bem rapidamente lá. E eu estou sendo uma das primeiras pessoas a fazer um review e um teste dessa interface aqui da Taeyang, que promete, promete muito. Então, vamos primeiro fazer um unboxing dela, vamos ver o que vem dentro da caixa, ainda não abri. Então, esse é um unboxing realmente verdadeiro. Está o manual, manual em espanhol, interessante, em inglês e espanhol. Aqui vem dizendo o que é cada um ali, depois a gente vai ver isso, estéreo, mono, depois a gente vai ver tudo isso aqui certinho. Vamos ver o que vem desse ladinho aqui. Ah, vem o cabo USB... Aqui não é USB-C, ela é USB-B, aquelas de impressora. Então, aqui vem esse cabinho, infelizmente é um dos pontos negativos dessa interface, tá? Aqui, ó, cabo USB-B, para USB-A. Então, eu tenho um cabo USB-B aqui, bem melhor que esse. Eu vou usá-lo nessa parte aqui. Vem dentro da... A outra que eu tinha pego da Taeyang também, acho que foi a Q16, também vinha dentro de um plástico, assim, lacradinho, bonitinho e tal. Mostra um certo cuidado, né, com o produto. Então, isso é legal. Pelo menos para a parte da Taeyang. Vou botar aqui para não ficar fazendo muito barulho na mesa. Mas também não vou conseguir abrir isso aqui. Ó! Rapaz! Olha isso, toda em alta... Ó! Relevo aqui, ó! Não é liso, não. Ia vir aqui escrito Taeyang aqui em cima, ó! Olha só! Que interface... Bonita, hein! Deixa eu ver os botões. Boa pegada nos botões. Boa! Não são aqueles botões, assim, mais... Fraquinhos, entendeu? Que... Já estou impressionado com a construção dela. Ó! Muito... Muito bom! Muito bom mesmo! Estou impressionado com a construção dela, que a gente tem embaixo. Isso aqui é um relevo, tá? Não é liso, assim, não. Eu achei que fosse... É bonita mesmo, cara. Aqui atrás, a gente tem... Vamos lá! Deixa eu botar assim para não ficar refletindo na luz. Aqui, a USB... É... B, como eu falei. Aqui é para ligar uma fonte de energia, USB-C. Aí ela diz que é OTG, né? Por causa que você consegue... Porque você consegue colocar ela em uma fonte de energia. Aqui você tem duas saídas para monitoramento. E aqui você tem também uma outra saída, que é só você conectar com o plug estéreo. Tá? E com o adaptador mono na outra ponta. Dois P10 mono na outra ponta, tá? Então, na verdade, ela tem duas... Mais duas aqui. Tá legal? Então, assim... Bem metal. Vamos aqui na parte da frente. Olha só. Duas de microfones. Então, combo. Você pode colocar XLR ou P10. Os botões de ganho aqui. Dos dois canais. Aqui, ele dá mais 10 dB. É isso? 10 dB? 10 dB de ganho para instrumento. Deve ser um raizê, né? E aqui, 48 volts. Não é independente, infelizmente. Mais 48 volts. Aqui, eu estou querendo ainda saber. Acho que é questério e mono, tá? Acho que é questério e mono. Aqui, é um tipo um loopback. Gravação PC. Aqui, o botão de monitoramento direto. Aqui, efeitos. Aqui, o controle geral lá de saída. E aqui, o controle para o monitoramento aí, para o áudio do fone de ouvido, que tem essa saída aqui. P2, tá? Não é P10, nada disso. Não é P2. Eu prefiro P10. Mas, assim... Bem bonita essa interface. Bem bonita. Com plástico. De um cuidado muito bom. Da Tayang. Parece que eu comprei ela numa loja oficial mesmo. Entendeu? Aqui, com plástico. Assim, ó. Todas essas interfaces que eu peguei nunca vieram com plástico. Ó, plástico atrás também. Sim. Já gostei pelo cuidado. Já gostei pelo cuidado. É isso aqui. E isso que vem dentro da caixa. Mais o manual. É isso aqui que vem. Tá? Posso dizer que eu gostei. Agora, só resta a gente testar. Tô com altas expectativas aqui, simplesmente pela construção e pelo cuidado com essa interface. É a que eu já vi melhor construída até hoje na Aliexpress. Se ela fosse USB... Cara, tinha que ser USB-C. Ah, Tayang. Ela tinha que ser USB-C. Se fosse USB-C, ia ser perfeita. É claro. Construção. Agora a gente vai testar o áudio dela. Beleza? Vamos testar o áudio da Tayang Q26. Vamos lá para o teste da interface da Keyang, a Q26. Essa interface que é bem bonita, muito bem construída. Realmente muito bem construída. E tem uns pontos bem interessantes. Mas tem uma coisa que eu não gostei nela. E que talvez para você seja algo bom. Mas, assim, não sei. Mas já vou de cara nela ali. Já vou falar sobre essa característica. Tá? Então vamos lá. Eu tô com um cabo aqui. Não é o cabo original. É o cabo da Ugreen. Tá? Então é um cabo folheado. Não folheado, né? Como eles dizem. Banhado a ouro. Se fosse folheado ia custar um dinheirinho, mano. Mas olha só. Você vê que eu tô falando. A luz aqui tá acendendo. Tá vendo? Isso aqui é bem legal. Então eu vou falando. Ela vai acendendo. Aqui eu conectei o meu fone de ouvido. Ela acendeu. Se eu desconectar, ela vai apagar. Tá vendo? Apagou. Se eu conectar, ela vai e acende. Então isso é bem legal. Todas essas luzes aqui em cima acendem. Você vê que tem o logo aqui acendendo. Aqui é estéreo. Agora tá no estéreo. Quando tá tudo apagado, tá estéreo. Se eu apertar aqui... Eu vou mostrar pra vocês já já. Mas se eu apertar, vai ser efeito. E se eu apertar de novo, vai ser mono, tá? Aqui é pra gravar, né? O loopback. E aqui é o monitoramento direto. É interessante que quando você aperta, é que aí desliga ele, entendeu? Por exemplo, se tiver aceso, tá desligado. Se tiver assim, ele tá ligado. Tá? Então é mais ou menos assim. É estranho, né? Mas o 48V já é o contrário. Se eu apertar, acendeu, tá ligado. Mas é assim. Eu tô com o botão de mais 10 dB aqui acionado. Mas eu vou te mostrar agora aqui o que eu não gostei. Lembrando que agora eu tô com o Cresc ligado. E eu tô com esse microfone aqui, o PD100X da Maono. Que na minha opinião é um microfone muito bom. Mas eu não gosto dele via XLR, tá? Eu prefiro ele via USB. Então ele é praticamente um microfone que foi criado pra ser usado via USB e XLR quebra galho. Entendeu? Mas não é que o áudio dele fique ruim. Mas via USB você tem diversas e diversas possibilidades com esse microfone aqui. Não vejo vantagem se alguém quiser comprar esse microfone aqui pra usar somente via XLR. Vou falar isso mais tarde em um outro vídeo, tá legal? Mas vamos lá. O que eu não gostei nessa interface aqui? Eu vou desligar agora o Cresc. E você vai ver um ponto que desliguei. Vai introduzir um pouquinho de ruído. Tá lá. O que que acontece? Deixa eu mostrar aqui pra você. O que que acontece? Aqui, a partir dessa posição aqui, que é mais ou menos umas 3 horas. Posição de 3 horas, mais ou menos. Mais ou menos nessa posição aqui, tudo funciona normalmente. Ele vai se comportar como uma interface normal. O que que eu quero dizer? O ganho vai se comportar como o ganho de uma interface normal. O que que você tá querendo dizer com isso? Voltando. Então, antes disso, ele liga um gate automático. Ele tem um gate que não tem como você desligar. Então, por exemplo, é só. Vou voltar aqui. Ligou o gate. Viu lá? Tá sentindo ele cortar o áudio? Tá cortando o áudio. Então, ele tá um gate aqui. É um gate aceitável. Eu gostaria de introduzir um gate. Eu gostaria de ter um controle do gate. Mas aqui eu não tenho controle do gate. Eu só posso simplesmente... É claro, se eu passar de um nível de ganho, botar ele um pouquinho maior, aí o gate desliga. Isso é interessante. É uma característica dessa interface que eu não sabia. E, assim... É algo... Pra várias pessoas talvez seja interessante, tá? Mas, pra mim, eu não sou muito fã, não. Ela tem um ganho bem baixo, na minha opinião. Tá? Ela tem um ganho bem baixinho. E eu botei aqui... Mas ela tem mais 10 dBs aqui. Então, dá uma melhorada bastante, tá? Dá uma melhorada bastante. Eu vou desligar os 10 dBs aqui. Desliguei os 10 dBs. Ó, vê que já ficou bem mais baixo. Não vou adicionar mais nada. Ó, vê que ficou mais baixo. E agora eu vou aumentar aqui o ganho. Beleza, aumentei. Não é que o ganho dela seja ruim. O ganho dela não é ruim. O pré-amplificador dela eu não acho que seja um pré-amplificador ruim. Tá dentro do esperado. Tá dentro do esperado. Mas eu não gosto dessa questão de ter um gate interno. Sei lá, eu gosto de ter o controle total da minha interface. Agora, me atrapalha? Não, porque provavelmente eu vou usar o ganho nesse volume aqui mesmo. Nessa altura aqui mesmo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Eu provavelmente também não vou precisar me preocupar com esse gate louco aqui. Mas assim, é algo que eu não sabia, né? E sei lá, sei lá. Novamente, vou dar um ganho aqui. 10 dBs. Ficou bem melhor. Então, eu vou sempre usar com esses 10 dBs aqui acionados, tá? E vou colocar o ganho, mas passando um pouquinho das 3 horas aqui, mais ou menos. Pra poder aí desativar esse gate. A princípio, a princípio, é a única coisa que eu não gostei nela, tá? Os pré-amplificadores dela, como eu falei, tá dentro do esperado. Mas eu acho que introduz um pouco de ruído, tá? Eu tô ouvindo aqui no monitoramento, introduz um pouco de ruído. É algo assim, gritante? Não. Não, mas tipo, a interface ela é toda bonita, toda elegante. Parece assim, muito bem construída. Mas os pré-amplificadores, eu já tava esperando algo desse tipo. Porque é um pré-amplificador da Yamaha, né? O D-DRE, né? DRE, pré, alguma coisa desse tipo. E, assim... Realmente, parece com o áudio da minha interface que eu tive da Yamaha mesmo. Nada que com o CRISP eu não consiga resolver. Mas no meu monitoramento fica um pouquinho chatinho, entendeu? Eu vou testar com o microfone condensador. Quando eu não testei ainda, 48 volts. Mas deixa eu te passar aqui, rapidamente, algumas outras questões aqui dessa interface. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o efeito. Pra gente ver se a gente consegue ouvir aí. Oi, 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 oi. Aqui eu vou diminuindo, ó. Vou aumentando o reverbo, tá? Oi, e aqui tá no máximo. Reverbo no máximo. Tá? Então, aqui, beleza? Se eu apertar aqui, e vai acender essa luzinha aqui do lado. Acendeu a luzinha aqui do lado. Agora, ela tá no modo estéreo. Tá? E... Eita, o modo estéreo tá com o gate também ativado aqui. Potente, hein? Tá estranho, hein? Agora aqui, interessante. Se eu botar no modo estéreo, ela ativa o gate também. Tava ouvindo aqui. Agora tá desligado o gate. Eu vou testar no outro canal pra ver se isso é algum defeito do canal. Ou se é alguma outra questão também. Espera aí, vamos fazer isso agora. Deixa eu passar aqui pro outro canal. Tá? Beleza. Já tô no outro canal. É, o gate tá ativado. É, a partir daqui, ele fica ligado direto. Mesma coisa que o outro canal. Então, não é um defeito, não. É, mas agora quando eu boto no estéreo, eu percebi que o gate ativa. É, mesmo estando nessa mesma posição aqui. Então, isso já é um ponto, assim, a se pensar aí. É, aqui a saída, né? Eu não consigo testar ela agora. Depois eu vou ver isso certinho. Mas aqui é a saída desse monitoramento aqui atrás. Tá legal? Eu vou fazer os testes dela todo hoje. Eu vou testar daqui a pouco via celular também. Vou fazer os testes dela todo hoje. Depois eu vou fazer mais, de uma forma mais completa, via celular. Então, me segue lá no Instagram. Eu também tô no TikTok também. Vou começar a focar mais em conteúdo via celular nessas duas plataformas. Tá legal? Os links estão aqui embaixo na descrição. É, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar por um microfone condensador. E aí, a gente vai ver como é que funciona essa questão aqui. Vamos ver se tá tudo certinho. E se o gate ainda continua ativado via condensador. E, é claro, se o 48V tá funcionando certinho. Vamos lá. Vamos que vamos. Beleza. Agora... Beleza. Agora eu tô com o microfone condensador aqui da Comica. E, assim, é interessante porque o gate com 48V, esquece aquela questão do gate. Ela funciona... Deixa eu afastar aqui. Essa questão do gate, ela desaparece quando eu estiver usando o microfone condensador. Bem interessante. Eu não sei se é por causa... Não faz sentido se é por causa do microfone. Eu vou voltar depois com o microfone dinâmico. E vou ligar o 48V no microfone dinâmico pra ver o que que acontece. Mas tá com um ganho bem legal. Tá com um ganho bem legal. Deixa eu ver aqui só a questão do monitoramento aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu monitoramento aqui. E não tô com os 10 dBs aqui ligados, tá? Ela via condensador... Ela via condensador... É como se fosse uma outra interface. É bem estranho. Mas é bom, né? Vou ligar aqui. Liguei aqui. É, deu uns dBs aqui de ganho aqui, tá? E ficou bem mais alto. Eu vou só diminuir um pouquinho. Olha onde tá o meu... Olha a diferença onde tá o meu ganho agora. Tá vendo aqui? Tá antes da metade. Agora tá mais ou menos assim em... O que? 10 horas mais ou menos, sei lá. Tá mais ou menos isso, tá? Tá ao contrário agora. Então assim, bem legal. Bem legal. Ela via... É... Com microfone dinâmico... Com microfone condensador. E eu achei... Não sei... Não. É. É o microfone mesmo. Eu achei que tava um pouquinho... Precisava ficar um pouquinho mais encorpado. Mas eu vou diminuir um pouquinho o ganho. Pera aí. Diminuiu um pouquinho o ganho. E tô falando um pouquinho mais perto. Mas assim... É... Deixa eu voltar aqui. E... O que que acontece? Eu tinha que ter um suporte, né? Me lembra aí? Eu vou... Eu vou comprar um suporte pra deixar... Quando eu testar a interface. Pra deixar a interface assim. Porque eu fico segurando aqui. Fica pesado. E eu não consigo ficar segurando durante tanto tempo. Mas olha só. Você vê que eu tô falando. Tá mexendo ali. É... Via condensador. O condensador tá funcionando perfeitamente. Não tô vendo nenhum problema aqui com ela via condensador. Eu vou ligar o Crasp agora. Beleza. Liguei o redutor de ruído Crasp. E... Vou dar um pouquinho mais de ganho. E vou falar um pouquinho mais longe. Aí. Beleza. É... Então ficou legal. Ficou legal mesmo. Via... Condensador. Gostei dela via condensador. Não tem nenhum problema. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o K669D. E vou testar ele aqui. É... Sem o 48V. E vou testar com o 48V. O que eu achei estranho. Ela ter um gate com um microfone dinâmico. Porque... Microfone dinâmico. Ele é... Mais... Menos sensível ao ruído. Então seria... Deveria ser o contrário. Entendeu? Por exemplo. O microfone condensador precisaria de um gate. E o dinâmico não. Mas... Bem interessante isso. Bem interessante. Mas vamos lá. Eu vou trocar aqui. Vou trocar para o K669D. E aí a gente vai ouvir o áudio dele. Nessa interface aqui. Aí depois a gente já vai para ela via celular. Beleza. Vamos lá. Beleza. Agora eu estou com o K669D conectado aqui na interface. E... Agora o gate dela está desligado. Mas se eu diminuir um pouquinho... Deu um jeito aqui. Uma gambiarra aqui. MacGyver. Aqui. Botei aqui. Para você ficar ouvindo. Porque ficar segurando. Ficou complicado. Mas olha só. Se eu diminuir um pouquinho. Aqui. Já ativo o gate de novo. Aí você não está ouvindo. Porque eu estou com o Crisp ligado. Deixa eu botar aqui. Olha o gate atuando lá. Cortando o meu áudio. Já cortou. Tem hora que parece que ele corta um pouquinho a minha voz. Pelo menos aqui no monitoramento. Quando eu vou iniciar a falar alguma coisa. Então faz com que o... O release do gate. Deveria ser um pouquinho melhor. Tá? Assim. Esse ataque. Que eu chamo de attack and release. Né? Deveria ser um pouquinho melhor. Ou então não deveria ter nada. Mas eu vou ligar o 48 volts aqui. Vou ver se essa porcaria acaba. Pera aí. Que eu realmente não gostei. O que que acontece? Não é o ideal você usar um microfone dinâmico. Mas ele traduziu bastante ruído ali. Não sei como é que está o meu áudio para você. Deixa eu aumentar aqui. Ei, 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 ei. Tá bem estranho aqui para mim. Mas agora eu estou com o 48 volts ligado. Vou ligar o Cresp. Não sei como é que está aí para você. Liguei o Cresp. É. Se você ligar... Deixa eu desligar aqui. Beleza. Se você desligar... É... Se você ligar o 48 volts... O gate se desliga automaticamente. É... Bem interessante isso. Bem interessante isso. Se você ligar o 48 volts... Ele desliga automaticamente. Agora... Eu... Particularmente... Fiquei um pouquinho decepcionado com essa interface. Eu esperava ela ter pré-amplificadores um pouquinho melhores. Tá? É claro, assim... É uma interface que custa uns 220 reais. Então, assim... Não vou ficar exigindo muita coisa dela. Lembrando que... Um dos pontos principais dessa interface aqui... É... Essa questão que eu vou te mostrar... Agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Cara... Esse gate está me dando raiva. Espera aí. Para, gate. Eu não gosto... De repente eu estou ouvindo... Corta meu... Meu áudio. Então, olha só. É... O que é o principal dela aqui... É isso aqui que eu vou te mostrar agora. Não sei se está muito pequeno. Mas se estiver pequeno... Depois eu amplio lá no... Em pós-produção. Mas aqui, ó. Dois canais. 32 bits. E aqui está 48 kHz. Mas você consegue colocar... 32 bits. 96 kHz. 32 bits. 192 kHz. Dois canais. 32 bits. 384 kHz. Então, realmente... Ela vai até os 384 kHz. Via aí... E também 32 bits. Tá? Ela está agora aqui com 32 bits. Não muda muita coisa aqui no Windows. Tá? Mas se você botar para 190 e pouco... Ou... 380... Alguma coisa... Pode dar um xabu aqui no Windows. Mas aí... O que que acontece? Vamos voltar aqui para ela. É... Minha opinião. Minha opinião. Minha opinião... Inicial aqui com relação a essa interface. É... Eu ia testá-la via celular. Mas eu vou fazer um vídeo separado para não ficar muito longo. Tá? Igual eu vou fazer um vídeo separado para o microfone PD100X via celular. Então, o que que acontece? É uma interface boa. Pelos 220 reais, vale a pena. Tá? É... É bem bonita. Bem bonita. O gate me deixou um pouquinho chateado. Pré-amplificadores um tanto ruidosos. Tá? Não é um ruído, assim, que... Vai atrapalhar, por exemplo, alguém que está gravando uma música e tal. Mas eu achei ruidoso. Porque o que que acontece? O meu padrão aqui é comparar com a Debra, a Mini 4 e comparar com a UC42. E, assim... É... Ela fica abaixo deles nessa questão, tá? É... Até o momento, a que tem o melhor pré-amplificador é a UC42. Eu consigo dar muito ganho, muito ganho nela. É... Principalmente... Principalmente no fone de ouvido. Principalmente no fone de ouvido é muito ganho que ela tem. Tá? Agora... É... É... Elder, qual que é melhor? O UC42 ou a... Essa da Tayang? A da Tayang, ela é bem melhor construída, assim. Parece que foi um... Parece que foi... Sim, eles colocaram mais... Mais dedicação aí na construção dela. Mas ela não é USB-C atrás, tá? Ela é USB tipo B. E construção, com certeza, ela é bem mais construída e bem melhor construída e bem bonita por causa dessas luzes que ficam acesas aqui na frente, tá? É... É... Agora... A UC42, ela é USB-C atrás. Então, a disque é USB 3.0. E o pré-amplificador dela é muito melhor, tá? Muito melhor. Você sente a diferença mesmo, tá? Você sente a diferença. Foi o que eu falei. Não é ruim. Mas é um pré-amplificador que me lembra muito. Um pré-amplificador de uma mesa mixer que eu tive da Yamaha. E também uma interface da Behringer, tá? Me lembra muito uma interface da Behringer que eu tive há um tempo atrás. E também um mixer da Behringer que eu tive também. Não é ruim, mas é como se... Essa daqui tivesse sido lançada, vamos dizer, em 2010. E aquela lá, a UC42 em 2020. Atualizada e tal, bonitinho, entendeu? Então, assim, é uma interface que tem uma entrega de qualidade melhor, na minha opinião. Qual é a grande questão aqui? A UC42, algumas pessoas tiveram problemas com ela porque na linha de produção. Ou seja, na verdade, uma pessoa só que comprou e estava com uma solda solta da parte USB-C de energia. E uma saída de monitoramento também não estava funcionando. Mas aí, essa pessoa lá do nosso grupo do Telegram abriu, soldou e voltou a funcionar. E ele está adorando a interface. Então, assim, a minha não veio com nenhum problema a não ser no cabo. Mas o cabo, a gente troca o cabo, é tranquilo. É uma interface que é muito boa, o C42. E provavelmente você não vai ter problemas com ela, mas você pode ser sorteado. E aí, pode vir com algum probleminha. Essa daqui tem cara de que eu acho muito, mas muito difícil vir com algum problema. Porque é muito bem construído. Eu acho muito, muito difícil. Mas... Foi o que eu falei. Com certeza, para o amplificador da UC42, até da própria Mini Debra Mini 4, é melhor. Eles são melhores. Aqui, você tem, para ouvir música, tranquilo. Para ouvir música, tranquilo. Não veio nenhum problema. O áudio dela é super bom. É bem alto aqui no fone de ouvido. Tem boa qualidade, para caramba. Para caramba. Mas aí, quando a gente chega no pré-amplificador de microfone, para microfone aqui, para o trabalho que eu faço de criação de conteúdo, que dá para fazer tranquilamente. Dá para trabalhar com ele tranquilamente. Deixa eu até ligar aqui o Cresp de novo. Não, está ligado já. Você vê que eu estou com o Cresp ligado. Provavelmente você está me ouvindo com um áudio muito bom. Ó, sem ruído. Até por causa do Cresp mesmo. Mas assim, então para eu trabalhar, eu conseguiria trabalhar com ela de boa. Entendeu? De boa. Mas eu teria que abaixar um pouquinho o monitoramento, porque fica aquele white noise no fundo, sabe? Isso é um sinal de um pré-amplificador assim, ruimzinho. Tá? Agora, dá para trabalhar com ele? Dá. Dá para tocar tua música e tal, não sei o que? Dá. Dá para gravar música, dá para gravar não sei o que? Dá tranquilamente. Tranquilamente dá para você trabalhar com essa interface. Tá? Tranquilamente. Só estou falando porque eu sou um cara mais exigente mesmo. E aí eu comparando com a UC42. Entendeu? Mas eu até acho que, dependendo do que você vai usar, o programa que você vai usar, essa daqui, eu acho que ela tem chances de ser mais compatível, tá? Eu conectei no Windows e reconheceu. Tayan Q26. Então, isso já é um bom sinal. Provavelmente, ela é mais compatível com os programas de gravação do que a UC42. Então, assim, tem os prós e os contras aí, tá? Recomendo. Recomendo tranquilamente até por R$220,00. Sim, tranquilo. Tá? Recomendo, sim. Mas fique sabendo que o pré-amplificador não é aquelas coisas todas. Não é ruim. Não é ruim. Mas não é aquela coisa toda. Ela tem um gate aqui quando você usa microfones dinâmicos. Então, assim, até essa altura aqui, mais ou menos um pouquinho antes. Três horas aqui o botão. Fora isso, o gate já desativa. E tá estéreo, tudo funcionando normal. Efeito, tudo tranquilo. Fone de ouvido aqui, dá pra ouvir tranquilamente. Então, são só essas duas questões mesmo, a princípio. Eu vou testar ela via celular e vou fazer em um vídeo separado. Beleza? Se tiver qualquer dúvida com relação a essa interface, você sabe que eu respondo. É só colocar aqui embaixo nos comentários, caso você queira adquiri-la. O link também está aqui na descrição e também no comentário fixado. Vou deixar o link também pra UC42 e pra Mini 4 da Debra. Beleza? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.